Música A 40ª edição da Expo Inter foi mais uma vez sucesso, Helen. É isso mesmo, e para quem segue o legado da agricultura familiar, participar da feira foi um grande passo na continuação de importantes trajetórias e sonhos. O pavilhão da agricultura familiar é um dos lugares mais visitados da Expo Inter. E esse ano, em sua 19ª edição, não foi diferente. Com produtos de 145 agroindústrias familiares e de 47 artesãos, o espaço foi um dos destaques da feira. Logo no primeiro dia, foi registrado mais de R$ 260 mil em vendas dos agricultores familiares, o que em percentual representa um aumento de 20% em relação ao ano passado. Música No caso dos produtos alimentícios, sem dúvida, a qualidade colonial é um grande atrativo. Música Vou provar. E é ótimo. Excelente. Qualidade de primeira. Muito bom. Bom mesmo. Tanto que até vou levar um pouco. Vai levar? Boa. Um grande campeão, né? Tem ganhado o prêmio de melhor mel da Expo Inter no ano passado, né? Também já ganhou o prêmio de melhor mel do Rio Grande do Sul. Vai conquistando os prêmios aí. É um mel que está dando muito orgulho para a gente. Tem também, é claro, outro elemento que faz a agroindústria familiar tão especial. É o entusiasmo de continuar sonhos. Foi uma coisa que veio de família, sim. Me criei no meio dos meus pais, na tabelha, sempre. E aí, meio que pegou um gosto, assim, pelo negócio da família. Um brilho no olho, né? E aí, quis continuar. Primeira Expo Inter sozinha. Eu já tinha feito outras feiras sozinha, mas aí é a primeira Expo Inter, né? Aquela feira de grande importância. Está sendo bem bom, assim, para mim trabalhar esse meu início, esse comércio com vendas, né? Me virando sozinho, segurando um pouco mais de responsabilidade nas costas. A Bruna também segue os passos dos pais na produção de queijo e aposta na inovação dos produtos. A gente assumiu a agroindústria, né? A gente deu uma cara nova. A princípio era feito o básico, que era o queijo colonial. Hoje a gente trabalha com outros produtos, né? Que são produtos temperados, mais maturados, ao vinho bordô. E agora o nosso sonho é partir para uma produção orgânica, trazendo também melhoramento genético na cadeia de leite, com uma parceria com a França, para cada vez mais estar oportunizando o crescimento da agricultura familiar como um todo. Os meus pais participaram da primeira e da segunda edição da Expo Inter, do pavilhão da agricultura familiar. Quando ainda era o chão de brita, com o coberto de lona. E a gente já está participando pela quinta edição. E cada vez é melhor, cada vez a expectativa é superada. A Larissa, com 17 anos de idade, já trabalha há algum tempo com a mãe e está decidida sobre os próximos passos. Eu e minha irmã estamos abraçando firme. Estou gostando muito. A agroindústria surgiu, assim, de uma receita da nona. Começou tudo com a nona. E aí a minha mãe se interessou, né? E aí foi indo, foi indo de geração para geração. É dar seguimento ao que a gente está fazendo, né? Porque se não tem quem continuar o nosso serviço, a gente não para no tempo, né? Daí se tiver alguém que continua, aí a gente vai investindo cada vez mais, né? E é importante que daí, de geração para geração, porque isso eu aprendi com a minha avó. E aí agora eu estou fazendo, daqui a pouco minhas filhas se vão seguir. É uma coisa que nunca vai se perder. Porque fazendo essas geleias, essas chimias, doce e cremoso, é uma tradição que nunca se perde, né? Então é dando continuidade ao que a gente aprendeu lá na ponta. A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, foi constituída em 2014. E tem sido muito importante para as instituições de assistência técnica e extensão rural. No início do mês, a EMATER e a ANATER firmaram parceria. E agora, aqui na Expo Inter, a cooperação foi reafirmada. Na ocasião, foram assinados dois acordos entre as instituições. O primeiro, referente ao projeto piloto da ANATER, que com investimento de 6 milhões e 700 mil reais, vai beneficiar famílias de indígenas, quilombolas e pescadores artesanais do Estado. E o segundo, foi um protocolo de intenções do projeto Mais Gestão, que deve atender 124 cooperativas gaúchas. Esse é o protocolo de intenções de hoje, mas é um acordo que já está com o recurso empenhado, 19,2 milhões de reais, para que a EMATER possa atender 124 cooperativas no Estado do Rio Grande do Sul. Esse trabalho vai proporcionar que, além da grande produção que nós temos na área agrícola, nós também possamos fazer a comercialização dos produtos, a organização da propriedade. São três anos, praticamente, de atividade, até 2020 vai o projeto. E eu tenho certeza absoluta que essas 124 cooperativas vão estar muito melhores depois do trabalho alavancado. Consequentemente, as famílias vão estar produzindo produtos de maior qualidade, mas também vão estar produzindo e inserindo-os principalmente nos mercados institucionais. E aí vamos trabalhar também, além da unidade de cada cooperativa, o intercooperativismo. Ou seja, pegar o produto de uma região e levar para outra, tendo uma central de distribuição dos produtos. Principalmente, volta a dizer, para atender a agricultura familiar, com os seus produtos sendo oferecidos ao mercado institucional. Ou seja, buscando aí prefeituras, escolas, no caso, escolas estaduais, presídios, exércitos, enfim, uma gama de atividades do serviço público que estarão recebendo alimentos de alta qualidade para os seus filhos nas escolas de todo o estado do Rio Grande do Sul. A ANATER já opera há dois anos e representa a retomada dos investimentos públicos federais na extensão rural. Através desse novo instrumento, o governo federal, através da SEAD, da ANATER, na Casa Civil da Presidência da República, nós estamos trabalhando para fazer o repasse de recursos diretamente para as empresas de assistência técnica oficiais dos estados. No caso do Rio Grande do Sul, a EMATER-RS. Por que a gente tem acreditado que isso é um instrumento adequado e que funciona bem? Porque a expertise, o know-how que essas empresas de assistência técnica têm, o seu corpo técnico, toda a sua qualificação, tem condições, tem capilaridade para atender a demanda do estado inteiro. Então, nós acreditamos que um instrumento, diferente das antigas chamadas públicas, mas que desburocratize, que facilite o repasse de recurso federal para a EMATER, certamente vai beneficiar diretamente o homem e a mulher do campo, o produtor rural. O que o senhor acha que essa parceria representa para a extensão rural do Rio Grande do Sul? Eu acredito que representa um pontapé inicial. Nós sabemos que a demanda não só do Rio Grande do Sul, mas a demanda de outros estados e do país, de maneira geral, é maior, muito mais do que isso. Mas significa o início, né? O início de uma parceria que tem como objetivo qualificar o serviço de assistência técnica e extensão rural. Nós sabemos que a agricultura familiar produz mais de 70% de todo o alimento que é consumido no país. E quando você tem a possibilidade de prestar uma assistência técnica para esses agricultores familiares, uma assistência técnica pontual e de qualidade, com certeza você melhora a qualidade dos produtos e mais, você contribui com a melhoria da qualidade de vida dos agricultores. Em seu tradicional café para imprensa, a Emater divulgou os números da safra. O destaque foi a soja, que deverá ter um aumento de 3,16% na área plantada em relação ao ano passado. O levantamento realizado entre os dias 7 e 24 de agosto foi divulgado no espaço da Emater na Expo Inter. A cultura do arroz deverá ocupar 1,100,818 hectares, a área 0,33 menor que a da safra passada. A produção também terá uma variação negativa em 0,96 pontos percentuais, caindo de 8,6 milhões de toneladas colhidas em 2007 para 8,531 milhões de toneladas em 2018. O feijão primeira safra também terá uma área maior. Segundo a estimativa inicial da Emater, deverão ser plantados 43.708 hectares, 2,85% a mais do que no ano passado. Embora a área seja maior, a produção projetada para este ano é 18,91% menor que a do ano passado, caindo de 74 mil toneladas para 60 mil toneladas. O milho-grão tem uma projeção diária a ser plantada 11,65% menor que a do ano passado, que teve 827.651 hectares plantados. A safra, que já teve o plantio iniciado, deverá ocupar 731.216 hectares. A expectativa de produção também é negativa, sendo esperada a colheita de 4,597 mil toneladas, o que representa menos 23,87% em relação ao que foi colhido no ciclo anterior. O destaque positivo esperado para a próxima safra é a área ocupada pela cultura da soja, para a qual se espera um aumento de 3,16%, chegando a 5.702.780 hectares. A área total a ser plantada no Rio Grande do Sul na safra de verão 2017-2018 deverá chegar aos 7.578.522 hectares, 1,01% a mais que no ano anterior. Já a produção esperada é 10,9% menor do que no ano passado, quando foram colhidas 33.305.000 toneladas. Para a safra atual, são esperadas quase 30 milhões de toneladas. Isto, considerando a área plantada total dessas quatro cultivares, nós vamos ter aí um incremento de 1%, mais ou menos, em toda a área do estado. Então, o soja vai crescer sobre essas áreas do arroz, sobre essas áreas do milho e também vai crescer um pouco ainda em algum campo nativo que tenha condições de ser plantado. Então, o soja ainda puxa um pouco mais essa cadeia, porque são muitos hectares a mais sendo plantados na questão do soja. Se olharmos a questão de produtividade, nós vamos ter também uma diferença um pouco neste ano, considerando a média dos últimos 10 anos, uma redução considerável em algumas questões, mas em média 10%, se considerarmos a média dos quatro grãos. Isto pode representar aí também uma diminuição total de produção de todas essas cultivares, que neste ano chegou, na safra 2016, 2017, chegou a 33,3 milhões de toneladas dessas quatro cultivares. Se estima que para este período se chegue aí em 29,5 milhões de toneladas das quatro cultivares, considerando que o soja, mais uma vez, puxa a maior produtividade e, consequentemente, a maior produção. É um comparativo da safra efetivada com a média histórica dos últimos 10 anos. E aí, você tem uma redução da ordem de 10% no volume de produção. E o que levou a essa redução também no faturamento bruto, que é da ordem de 25,2 bilhões e o ano passado superava 30 bilhões. Isso significa uma perda de renda no campo, uma perda de riqueza para o produtor da ordem de 20%, próximo a 20%. Considerando, por exemplo, só o preço da soja, agosto deste ano, comparado com agosto do ano passado, nós perdemos 10 reais a saca. Considerando a produtividade, que não é alta, de 60 sacos por hectare, significa uma perda por hectare de renda da ordem de 600 reais. Então, o produtor vai ter que fazer, vai ter que ser mais preciso, vai ter que apurar mais sua gestão, vai ter que torcer para que o fator climático seja favorável. E aí, ele vai analisar os números, custo e resultado, expectativa de preço. E a gente sabe que, quando tem uma oferta maior, a tendência do preço é cair. Claro que outros fatores de mercado externo, outros fatores de produção também interferem do ponto de vista do resultado. E aí, tem a migração, por exemplo, redução da área de milho, redução da área de arroz. E isso vai migrar para onde? Para aquelas culturas que terão, a tendência é ter uma liquidez maior, no caso da soja. E um agravante maior ainda neste ano é que grande parte do estoque de produção, inclusive da soja, está nos armazéns e ainda não foi comercializado. Então, o produtor tem uma renda e a riqueza no campo reduziu, uma renda menor. E isso reflete nessa primeira tendência e o primeiro levantamento feito pela Emater para o governo do Estado, é a nossa matéria vinculada e tem essa responsabilidade de fazer o trabalho de levantamento dos números em relação à safra. E na SEASA de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo da vagem, comercializado a R$ 9,00, com aumento de 12,50%. E no preço do quilo da moranga cabochá, vendido a R$ 1,00, com elevação de 11,11%. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo da batata inglesa, comercializado a R$ 1,00, com queda de 16,67%. E no preço da cabeça de couve-flor, vendida a R$ 2,50, com redução de 14,09%. E no próximo bloco tem a nossa tradicional receita da semana. Aprenda a fazer um hambúrguer, mas que não tem carne, é de couve-flor. Aprenda a fazer um hambúrguer, mas que não tem carne, é de couve-flor.